oi minhas lindas tudo bem com vocês seja muito bem-vinda aqui no canal vida de casal da vlog como vocês viram o vídeo de hoje é alunce comigo para a faculdade barra música gente pra você que não sabe eu sou da congregação cristã no brasil eu faço aula de música pra muitos é uma faculdade pra muitos né nada mas é uma faculdade gente porque demora anos e anos pra você terminar na verdade tipo se formar se formar então vou lá no canal da maíra lis mora eu sempre deixo um negocinho do canal dela aqui pra vocês conhecerem lá gente é canal de receita, vlogs, passeios, dicas vocês tem que conhecer gente vai lá o link tá sempre aqui embaixo tá bom? e como vocês viram né tomei o banho hoje foi o dia de rapão sovaquinho então gente sabe o que eu fiz? eu uso esse aqui ó esse rapadorzinho eu não gostei dele eu gosto daquele que tem um negocinho verde aqui acho que é isso que eu não gostei muito não então eu passei ele bem aqui ó entre a sobrancelha aqui vocês estão vendo? porque minha sobrancelha tá muito grande eu preciso tirar não façam isso em casa porque às vezes pode dar errado a sobrancelha mas só tirei aqui do mês sabe? e tem que tirar aqui também mas hoje eu não vou tirar aqui não tá bom? e é isso gente rapei meu sobrancelha com esse rapador eu uso esse aqui qualquer um mas o esposo trouxe desse então tive que usar esse mesmo então vamos lá gente é eu vou lá mostrar o look que eu vou na música pra vocês tá bom? ah lembrando se você quer parceria comigo quer ser divulgada aqui nesse canal vida de casada vlogs vai lá no meu instagram o link tá aqui embaixo vamos lá bater um papinho pra gente poder ser parte dela tá bom? meninas lindas se vocês gostam desse tipo de vídeo arruma-se comigo para algum lugar me dê dicas aí né de algum arrume-se comigo que eu vou guardar todos tá? e eu vou com esse look na música ó eu vou com essa brusinha segunda pele ó esse vestido lindo ó que eu ganhei todo xadrezado ó tá vendo? e vou com esse que eu ganhei também de umas pessoas sabe? ah é lembrei da menina lá patroa lá da loja que a minha irmã trabalha então ó que lindo gente meu sonho era ter um desses brusinha e nem comprar eu ganhei ó gente então eu vou com esse aqui tá? aí eu vou me vestir e vou mostrar pra vocês como fiquei no corpo entendeu? já que eu volto lembrando que esse arrume-se comigo não é nenhuma coisa chique sabe? porque se você é nova no canal eu não uso maquiagem não gosto disso tá? eu só uso ocasiões especiais e olha lá ainda tá bom? então gente não comenta aí ai nossa achei que isso ia passar batom e não sei o que é gente não sou disso tá bom? bom eu já vesti meu look de na música toda terça-feira eu faço aula de música na faculdade gente só quem sabe quem estuda música comenta aqui embaixo pra mim é difícil gente então vai ó vou com esse look ó peraí com esse vestido xadrezado não vou de chinelo tá bom? eu vou pôr uma bota só de tarde eu tô fazendo esse arrume-se comigo tô gravando agora é umas quase 4 horas né? eu vou 6 e pouquinho eu já me arrumo pra ficar pronto tá bom? então eu vou gravar um arrume-se comigo antes de ir para a escola né? escolinha de música eu sei então antes de eu ir para a escolinha de música eu costumo o que? é tirar uma soneca e a Maria também gente esse povo não perde tempo né? bota fogo em tudo então eu faço vitamina pra gente né? dormir antes né? então primeiro o que eu faço? eu arrumo o banheiro aonde eu usei né? aqui eu deixo a minha centrífuga e a banheira da Maria em cima então eu tiro e coloco aqui pra gente poder usar o banho né? então vamos lá gente não sei onde eu vou colocar vocês não sei, não sei, não sei olha lá onde será que eu vou colocar vocês? tem que colocar vocês sabe? vocês estão me vendo gente? então vou tirar essa banheira daqui ai meu Deus, tem um cisco e vou pôr lá deixa eu ver aqui vocês vou pôr ali gente porque eu deixo assim sabe? eu não gosto de deixar o banheiro aquele negócio aquela bagunça sabe? e ai eu guardo deixa eu baixar vocês eu guardo sabonete tudo aqui ó sabonete, minha pinta fica aqui ó ai eu uso o prestobardo eu coloco aqui e tá eu não enxugo o banheiro tá gente? eu não enxugo não eu só arrumo assim e rapo o banheiro porque eu tenho tantas coisas pra fazer a Maria traz o brinquedinho dela aqui esse lacinho eu vou deixar aqui porque eu ainda vou usar então o cabelo gente pra mim não é de música vou colocar o cedo aqui é simples é simples eu não faço nada demais no cabelo igual eu falei pra vocês o meu arrume-se comigo é simples tá gente? as vezes vocês podem abrir o vídeo achando que é nosso não eu sou simples, tá? difícil pra vocês irem, né? o negócio não para de mudar tá, vamos então peraí gente vai então eu faço assim ó eu dou uma repartidinha no cabelo ai meu zóio eu não vou acendendo o meu olho, gente não quer sair eu dou uma repartida no cabelo, né? assim o cabelo eu penteei já, gente então ele tá penteadinho filha, não vem aqui não tá molhado tá úmido o banheiro você sai gente, minha barriga tá roncando eu tô com muita fome ó, tá roncando vocês não tão escutando aí não ronca parece uma tempestade ai você fala Rafa vai com o cabelo solto mas é bonito Rafa gente acontece com o meu cabelo ele eu gosto de usar ele mais assim porque ele não é eu gosto do meu cabelo, né? mas é mais prático na hora da música, sabe? fica o negócio na frente eu gosto do meu cabelo sei lá, às vezes peraí, ó, mas já vai às vezes eu uso ele solto não é mais difícil filho, não vem aqui não pode, tá molhado peraí, gente daí agora eu vou fazer a vitamina nossa vamos moça vamos fazer mamar cuidado, devagar eu vou fazer hoje de ai, cuidado mamão, banana, leite leitininho e açúcar tá? então eu vou guardar o soro ó, eu usei isso aqui pra limpar o narizinho da Maria se você não sabe tem uma filha o nome dela é Maria Rafael vocês sempre me falam se eu tenho dois filhos, gente aquele lá é o sobrinho meu, tá? que ela é filho da minha irmã ela não é o meu é, pode se encontrar um filho do coração, né? ó, gente o dia, que lindo hoje é terça-feira tá bom? é terça-feira e é isso, gente agora eu vou fazer a vitamina eu vou pegar as frutas aqui lavar a minha mão porque eu passei a mão agora no nariz na verdade de costume bobo, né? porque tem gente às vezes pode ver eu passando a mão no nariz e em seguida pode ver eu lá tomando vitamina ou na pia mas você fala nossa, que nojeira credo e nem sabe se eu lavei a mão ou não, né? é bom a gente falar isso na verdade eu vou lavar minhas mãos e já que eu volto vou lavar minhas mãos, gente peraí deixa eu arrumar minha bunda aí pronto lavar minha mão aqui passei um pouquinho de detergente tudo isso, gente eu faço antes de ir pra música agora é umas 4 e pouco da tarde já tudo isso eu faço lavei as mãos agora sim vou pegar as frutas pra vocês que ficam curiosas como eu faço minha vitamina eu peguei uma banana principalmente pra Sueli Marques um beijo da sua linda eu pego esse mamãozinho, gente ó ele é bem pequenininho, tá? não sei o nome dele mas no vídeo parece ser grande mas ele é bem pequenininho então eu peguei assim, ó cortei esse pedaço tá vendo? tirei a semente e pra vocês conservar mais o mamão né não dentro da geladeira que às vezes quer fazer e tá gelado pega ele, ó coloca de bruxo em cima de um pratinho, ó tá vendo? assim aí, gente agora eu vou tirar o mamão que tá aqui e vou pôr ali e outra eu coloquei leite ninho não, filha eu coloquei leite ninho também, ó vou mostrar pra vocês muitos de vocês falam, né que se apaixonaram pela minha vitamina, né mas é muito bom faça na sua casa e leite o leite tá aqui, ó em cima da geladeira ó já tá sem gelo né, gente gelado é faz mal tá vendo? a quantidade de leite você você que sabe se você quer uma vitamina grossa acrescenta mais mamão ou banana ou mais leite que é mais vitamina né vai do leite, tá? e é isso agora eu vou colocar a mamão aqui já que eu volto bom, aqui eu coloquei esse tanto de leite, né acredito muitos de vocês tem um liquidificador igual o meu na casa, né então aqui eu coloquei 500ml acho que fala assim sei lá como que é certinho, né então é 500ml mesmo ó aqui ml tá certinho e agora eu vou bater tá então eu fiz esse tanto pra mim e pra Maria se você quer fazer mais acrescenta o leite ou a banana qualquer coisa qualquer fruta que pode ser, tá gente que não é regra que tem que ser banana e mamão você pode por maçã você pode por morango qualquer coisa fica uma delícia e é saudável tem muitas vitaminas aqui, tá gente a Maria desde os 10 meses de vida eu dou vitamina pra ela e isso fortificou muito ela até hoje bom a Maria mama tudo isso e ficou bem grosso do jeito que nós amamos ó que delícia gente faz na casa de vocês e vão se apaixonar posso eu mamar meu amor mama tudo meu coleção de bebê agora chegou a vez da mamãe porque a mamãe também merece né gente vamos lá vocês tem que ver que vitamina deliciosa opa opa tipo vai dar dois copos ou um copo e meio ó gente que delícia que fica olha que delícia que delícia gente vamos beber peraí ai gente tem um mosquito rodeando aqui muito bom vocês querem um pouquinho mas só um pouquinho pra cada um um ml pra cada um que tá mexendo olha a Maria mama tudo gente ó deixa eu ver esse restinho de nada tá vendo mas ela mama tudo é muito bom ver a gente os filhos da gente assim quer moça você toma banho né tá chique linda a Maria já tá com sono gente porque eu vou terminar de tomar o minho o minho a gente é assim a gente tá tomando vitamina os filhos da gente mamãe já tomei a gente para e a gente vai atender nossos filhos não é mesmo olha pra quem não sabe é novo no canal é da congregação também eu tenho um órgão em casa ó estou na lição 22 do color também eu estudo esse aqui que era do meu esposo o MTS também eu sempre estudo gente pra não esquecer nada sabe então estou nessa lição e eu estudo e reiniciei meu computador agora porque gente esse computador a gente tem que dar um jeito nele ó Luiz a hora dessa vocês vê se pode né agora o que eu faço antes de ir na música eu lavo essa louça eu não deixo louça tomamos ai tem vitamina ah não esse aqui é água gente é o restinho sabe a água a gente quer vitamina água eu lavo essa louça e deixo ali em cima do fogão secando aí quando eu acordo do sono eu vou e guardo né não precisa ficar molhando o pano de prata eu coloco meu paninho aqui ó tá vendo fica ele secando secando não ele tá molhado ele tá sequinho pia limpa missão cumprida eu fecho sempre a janela a hora de cochilo de tarde né desliguei o órgão porque a Maria deixa ele ligado tem ligado ela deixa né tem que ficar de olho pra ver se não é ninguém tarde só fica com o papel aqui né minha filha então agora também gente eu fecho a janela aqui ó olha que dia lindo né gente e também vou lá no banheiro lavar minha boca tá meio grudento ai gente ficou bonito né o cabelo bem arrumadinho repartidinho no meio na verdade agora vou tentar colocar meu vídeo de hoje de terça-feira é verdade não filha não mexe a janela não tá cheio de pó vai pra lá vai meu amor vai lá no quarto gente essa rotina é um veneno ó cheia de pó né moça meninas antes de ir na música né eu sempre coloco o tablet da Maria pra carregar ele tá com bem pouquinho a bateria 5% tá vendo deixa eu ver ó eu vou pôr pra regar agora meninas faz pouco tempo que eu levantei é muito bom tirar a soneca né que delícia descansa muito a mente da gente é muito bom então eu levantei fiz a mamadeira da Maria é quase 6 horas da tarde falta alguns minutos minha bolsa cai no chão ó arrumei minha mochila ó cai no chão aqui porque eu tinha ai agora não vai cair arrumei a mochila tá prontinho e olha meu nescalzinho é uma madeira da Maria tem cabelo no meu vestido e gente ó vou comer bolo de cenoura antes de ir pra escolinha de música porque chegar lá eu fico com fome sabe é isso ó a tardezinha é pra mostrar pra vocês ó gente ó minha professora de música mora ali ó da frente meninas acabei de escovar meus dentes né e vou encerrar o vlog arrumasse comigo por aqui que já ficou grande né gente comi bolinho de cenoura já arrumei minha mochila antes de ir eu tenho que conferir todos os materiais MTS é o bom cola essas coisas até vocês são do jeito que vocês estão vendo aí gente eu vou final de música tá eu vou desse jeitinho eu levantei da câmera eu comei meu cabelo assim agora tô assim porque a Maria tá no banheiro agora eu vou encerrar o único acessório que eu uso para ir na música igreja qualquer lugar é um relógio desse eu escolho um desses dois ó e coloco no meu braço tá bom e agora só esperar minha esposa chegar ele tá de pé ó porque hoje ele foi caminhão né foi viajar com o caminhão daí ele vai vir de pé então eu fico olhando ele pela janela pra ver se ele vem né e tem cabelo no meu vestido gente vocês vão ver também ó beijo pra vocês fiquem com Deus deixa o like se você gostou desse tipo de vídeo tá comenta aqui ou se arrume isso comigo para almoço para alguma coisa tá tchau não esquece no canal da Maíra tá bom tá bom tchau